Fala galerinha do YouTube! Beleza? Sonia Games na área das vezes para vocês mais um vídeo de vídeo novo no canal galera! E olha só o que está acontecendo aí, Elder Scrolls V Skyrim galera, sim, até que enfim trazemos um vídeo de Elder Scrolls V Skyrim, eu falei né galera, eu tinha avisado vocês que saíam uns vídeos top aí no canal né, eu tinha avisado, então, como eu gosto do gênero RPG, eu gosto muito, muito, muito de Skyrim galera, vocês não tem ideia, acho que Skyrim foi talvez o segundo jogo que eu mais joguei na vida, depois de Minecraft, eu nem joguei muito Minecraft, mas joguei muito Skyrim também tá, joguei muito Skyrim, não está rolando o vídeo aí, vou deixar rolar enquanto eu vou falando com vocês, Primeira coisa que vocês vão perceber galera, que está tudo em inglês tá, eu não coloquei o jogo com legenda em português tá, eu poderia ter colocado, mas não coloquei, por que? Eu vou dar a explicação para vocês, bem simples, dois motivos, o primeiro é porque eu gosto né galera, eu gosto do jogo em inglês mesmo, eu prefiro assim, eu acho ele melhor assim, por questão de costume, sei lá, questão de gosto pessoal mesmo, apesar de que às vezes eu não entendo algumas coisas, mas eu prefiro em inglês, E o segundo motivo é o mais importante tá galera, o segundo motivo é que a gente tá jogando, acho que vocês já devem ter percebido que tem umas armadurias diferentes aí, não tem não? Que é o seguinte galera, a gente tá jogando com mod tá, então vamos jogar Skyrim com mods tá bom, e por isso galera, por causa dos mods, a gente não pode, não pode colocar legenda em português, porque pode bugar algumas falas tá, algumas coisas podem ficar bugadas, então, tipo, ia ficar uma mistura, tem algumas partes até em inglês, outras até em português, ia ficar meio estranho, entendeu? Porque nem todos os mods tem tradução em português galera, alguns tem, outros não, então, eu prefiro deixar em inglês mesmo, original, e aí a gente não vai ter problema com isso, vai tá tudo certinho, bonitinho, o jogo tá meio travado, acho que o FPS tá meio baixo, mas não tem problema não, a gente vai conseguir jogar mesmo assim, como eu falei, vai ter vários mods aí, conforme for aparecendo, coisas for acontecendo, eu vou explicando pra vocês, tá, explicar tudo direitinho, passo a passo, passo a passo, certinho, bonitinho, o jeito que tem que ser, o jeito que tem que ser, né, pra quem não conhece Skyrim, nunca jogou, não sabe o que que é mod, pra quem não tá jogando no PC, né, que nem no caso eu tô jogando no PC, pra quem tá jogando no console, vai dizer, ah não, eu não tenho mod, não sei o que, os mods que eu uso são poucos galera, não são tantos, tá, muda pouca coisa no jogo, mas é algumas coisas que eu acho interessante, pela questão estética, vocês vão perceber que o gráfico, ele vai tá bem melhor do que o normal, e algumas coisinhas vão mudar, pouca coisa, tem as armaduras diferentes, coisas do tipo, e como eu falei, conforme a gente vai jogando, eu vou explicando mais, aí vou terminar, terminar a parte da cutscene, as cutscenes são diferentes dos outros jogos, né, galera, a gente não pode cortar a cutscene, a gente meio que, tipo, faz parte dela, a gente consegue mexer o personagem durante a cutscene, isso é um pouquinho estranho, mas ok, vamos aí, vocês podem perceber que as armaduras de alguns soldados são diferentes, os dois ali da frente, aí o jogo tem em civil automático, é o Jarl Ulfric, quem conhece, Skyrim já sabe, né, a guerra entre os Stormcropos e os Imperiais, o maluquete vai tentar fugir, ah, não, vamos te matar, né, o esperto, o maior flechado morreu, beleza, agora é a nossa vez, quem é você? sim, pá, o jogo deu uma leve travadinha, mas tá de boa, uma coisa que pode acontecer, galera, que eu quero falar, antes de começar isso aqui, pode acontecer do jogo dar umas travadas, pode acontecer do jogo bugar, e fechar do nada, pode acontecer, tá, isso às vezes acontece, realmente, mas eu espero que não aconteça com a gente, né, espero que não aconteça, se acontecer, eu vou dar um jeito da edição, né, dar um jeito aí, o que eu tava falando sobre os modos, galera, deixa eu fazer uma coisa aqui, primeiro, deixa eu ver aqui, é que é o seguinte, galera, eu tinha salvo aqui um negócio de, a aparência da personagem, porque daí eu não precisaria, montar tudo de novo, eu acho que não tá salvo o negócio, tá, peraí, eu vou dar uma pausada no vídeo, depois eu continuo, tô me perdendo no começo, é muita coisa eu vou falar, muita coisa eu vou pensar, mas eu vou fazer aqui, aí quando eu terminar, eu volto e falo com vocês, a raça que eu escolhi foi a U de Elf, tá, por isso que não tava dando certo, eu tinha colocado a Nórdica, e aí não funcionava, então, com a U de Elf dá certo, aqui na seleção de raça, muita gente, quando o Skyrim, com o lado que começou, muita gente perguntava, o que muda isso aqui, a raça que eu vou escolher, mudam algumas coisas, mas eu vou deixar bem claro, para vocês o seguinte, são coisas, pequenas, vamos dizer assim, algumas habilidades, são especiais de cada raça, como a habilidade especial, dessa raça aqui, que é a U de Elf, eles podem comandar animais, para lutar por você, por um determinado tempo, tipo 60 segundos, alguma coisa do tipo, essa raça aqui também, ela é, tem forte resistência, contra a Poison, e contra a Dzeze, que é, envenenamentos no caso, né, cada raça tem, uma qualidade específica, essa raça, ela é melhor, com, com arco e flecha, tá, uma raça melhor, com arquearia, mas, eu vou usar, ela como um guerreira, porque eu sempre jogo, como um guerreiro, tá galera, é uma coisa que, tipo, eu não tenho muita noção, tipo, eu só jogo com um guerreiro, galera, guerreiro com um espado de duas mãos, sempre, 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 eu sempre joguei assim, sempre vou jogar assim, eu até posso fazer, aí, alguma coisa, tipo, ah, vou pegar umas magias, tipo assim, sabe, mas no mais, eu sempre, sempre vou jogar como guerreiro, galera, usar arco e flecha, eu vou usar de vez em quando, que, vai ter algumas vezes, vão ser necessárias, mas no mais, é só como guerreiro, tá, como eu falei, esse, esse início, eu escolhi a raça, ele, tem algumas vantagens, em algum tipo de, de habilidade, por exemplo, como eu falei, essa aqui é melhor em arquearia, mas conforme a gente vai jogando, vocês vão perceber, que isso não vai fazer diferença, tá, porque o sistema, de, subir de níveis, do Skyrim, ele é completamente diferente, de tudo, que vocês já viram, ela é completamente, diferente mesmo, tipo, você sobe de nível, conforme as suas habilidades, vão melhorando, vocês não vão entender, quem é que não conhece Skyrim, depois vai entender, conforme eu for jogando, vai perceber, eu acho que essa altura do campeonato, todo mundo já conhece Skyrim, todo mundo que está assistindo esse vídeo, já conhece o jogo, então, não tem muito que explicar sobre isso, mas quando vocês forem escolher a raça, não se preocupem muito, com, em questão de habilidade, tá, vocês podem escolher a raça, com, tipo, eu escolhi essa raça, por causa da aparência mesmo, simplesmente aparência, claro que eu tenho alguns modos, instalados, que eles, modificam a aparência e tal, tem várias opções aqui, tá galera, muitas, muitas opções mesmo, inclusive a altura, a altura da minha personagem, ela é maior, vocês podem perceber, que ela é mais alta, eu podia fazer uma personagem, bem mais alta, aliás, mas eu deixar 0.04, é uma altura razoavelmente boa, essa aqui é a altura normal, tá, e essa aqui, ela fica um pouco mais alta, que os outros personagens, vocês vão perceber isso, conforme o tempo, eu gosto dessa altura, eu prefiro deixar assim, então, vou deixar assim mesmo, bom, eu acho que é isso, a gente já pode começar o jogo, eu vou deixar essa cor de pintura, a cor de cabelo, eu vou deixar verde, eu podia mudar algumas coisas, mas eu vou deixar assim mesmo, tá, vamos ver, finish your name yourself, beleza, vamos escolher o nome, a gente tem que escrever no teclado agora, qual nome eu vou botar, eu como escolhi uma personagem feminina, estava pensando no nome, eu vou botar Arya, o que é Arya? eu gosto da Arya Stark, do Game of Thrones, eu acho ela bem interessante, eu escolhi esse nome aí, achei bonitinho, vamos botar Arya, arroba seis, seis, que é o número da sorte, o número do canal, o número seis, é, vamos salvar aqui, é tudo igual a isso, e beleza, vou deixar rolar aí, a gente vai ter mais algumas ceninhas, mais uma coisa, que eu queria falar galera, sobre esse jogo aqui, vocês sabem que Skyrim é um jogo gigantesco, não é, quem já jogou Skyrim, está ligado nisso, tem gente que diz que Skyrim, ele é infinito, tipo, você pode jogar, jogar, e jogar, e terminar a história principal, e fazer secundária infinitamente, a parte interessante de Skyrim, não é, a missão principal, a missão principal, ela é até, meio curta, para dizer a verdade, mas as missões secundárias, galera, deixa o jogo, extremamente grande, tipo, gigantesco, uma coisa, não tem noção, vocês não tem noção, então, o que vai acontecer aqui galera, você está pensando assim, ah, vai fazer um detonário de Skyrim, tal, ah, vai jogar a história principal, e acabou, né, não, não é isso, que vai ser esse vídeo aqui, o que que eu quero fazer, com o detonário de Skyrim galera, eu quero fazer, tudo, tipo, tudo que der para fazer, a gente vai fazer, inclusive, vai ter alguns mods, que vão adicionar, novas missões, mas isso eu vou fazer, lá na frente, o começo que a gente vai fazer, só, e são referentes ao jogo mesmo, e como eu falei galera, conforme for aparecendo, mods, né, eu falei, os mods, que estão instalados, conforme for acontecendo coisas, eu vou explicando, sobre aquele mod, como que ele funciona, e tal, vou explicar direitinho, para vocês, vou deixar o nome, na tela, vou deixar os nomes, dos mods, na descrição do vídeo, tá, todos os vídeos, desse canal, dessa série, vão estar, os nomes dos mods, lá, vai ter uma lista, lá, certinha, se quiserem baixar, procurar lá no Nexus, eu não vou explicar, o que que é o Nexus, não vou explicar, como é que funciona, os mods, como instala os mods, não é essa a intenção, do vídeo, tá, mas vocês pesquisem, no YouTube, vocês vão achar, vários, eu vi explicando, e, eu vou falando, sobre os mods, conforme a gente, vai jogando, e a gente, vai fazer, todas as, as, coisas, que tem para se fazer, em Skyrim, tudo que for possível, então, por isso que eu falei, a série, vai ser gigante, cara, vai ser uma série, muito grande, vai ser tipo, Minecraft, assim, a minha ideia, era fazer, um vídeo por semana, igual a Minecraft, fazer, sei lá, no sábado, Skyrim, e domingo, Minecraft, mas eu acho, que não vai dar, para fazer assim, porque senão, a série ficaria gigantesca, não ia terminar nunca, porque eu ia ficar muito tempo, fazendo vídeo, ia demorar demais, para terminar, tá, eu ainda não sei, exatamente, como vai ser, como eu vou, ó, eu vou me levantar, e tal, e a gente levantou, e a gente, o dragão, está atacando, aí, a gente foi salvo, pelo gongo, né, nossa cabeça, se cortada, e aí, o dragão, apareceu, e salvou, o inimigo da morte, e por acaso, aquele dragão, ali, é o dragão, que a gente tem que matar, no final do jogo, ele é o último chefe, mas ok, o dragão, que é o último chefe, salvou, a gente da morte certa, e a gente vai matar ele, né, mas muito sentido, total sentido, mas ok, vamos continuar, vocês vão vendo, acompanhando o vídeo, aí, e acompanhando, o meu raciocínio, que eu estou falando, junto ao mesmo tempo, né, aí vai acontecer, uma ceninha, como eu estava falando, né, galera, muitos mods, muitas missões, secundárias, muitas mesmo, e a gente vai fazer, todas elas, sim, todas, isso é uma coisa interessante, galera, porque, como eu falei para vocês, eu jogo Sky, há muito tempo, já joguei muito Sky, só que eu nunca peguei um save, assim, tipo, ah, vou pegar e vou fazer tudo, tá ligado, nunca fiz isso, eu fiz algumas coisas no save, aí, ah, cansei de jogar, vou parar, vou começar de novo, comecei de novo, fiz outras missões diferentes, nunca fiz todas as missões, todas as guildas, tudo num save só, nunca fiz isso, essa é a primeira vez que eu vou fazer, vai ser bem legal, mas é bem interessante, e aí vocês vão ver, isso acontecendo aí também, e é isso galera, vamos, deixa eu prestar um pouquinho de atenção, aqui, estou falando, falando, essa parte aqui, eu tenho que prestar atenção, que eu estou fazendo, o dragão está atacando, a gente tem que fugir, agora é só fugir, eu estou com as minhas mãos amarradas, ainda, eu acho que vai dar um negócio, que eu vou acabar caindo, não sei, não lembro, não, não caí aqui, tinha um ponto ali, que eles usavam um poder ali, eu acabava caindo, mas não aconteceu, eu estou na visão de primeira pessoa, mas eu posso mudar essa visão, para a terceira pessoa, vou continuar assim por enquanto, e aqui vem uma escolha, que a gente pode fazer galera, essa escolha, ela não faz diferença nenhuma, na série, não faz diferença nenhuma, eu vou fazer uma escolha aqui, que eu vou explicar para vocês, porquê, eu vou seguir esse cara aqui, que é o Hadivar, que ele é dos Imperiais, se eu tivesse seguido o outro, ele era dos Stormcloves, mas eu vou seguir os Imperiais, vocês já vão entender, tem um bugzinho, aqui no começo do jogo, que a gente pode subir de nível, bem rápido, tipo, uns 20 níveis, de experiência, já no começo do jogo, de cara, eu vou fazer isso agora, tá, ele tem que me soltar para mim, porque eu estou com as mãos amarradas, né, solta aí tio, isso, beleza, tá, deixa eu entrar no meu inventário, opa, não é aqui, entrar no meu inventário, e fazer algumas coisinhas rápidas, aqui no mapa, não era para fazer isso, as skills, não, pera aí, aí start, tá, eu quero fazer umas coisinhas rápidas, eu já vou, eu volto para vocês aí, tá, deixa eu voltar aqui galera, ele está falando uns negócios, para a gente pegar, para a gente pegar o que está naquele baú ali, mas eu não vou fazer isso ainda, tá, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês, é isso aqui, umas moedinhas de ouro aqui, tem um livro ali, que eu já li, eu cliquei no A aqui, e ele já abriu, eu não vou ler necessariamente, né galera, aparecendo na configuração do monstro lá, eu não vou ler necessariamente, mas, isso aqui é um mod que tem, e cada, cada livro, aparece, assim ó, aparece brilhoso para a gente, cada livro que a gente não leu, vai aparecer desse jeito ali, isso é para a gente saber, todos os livros que a gente vai ler, tá, para a gente poder ler, todos os livros que tem no jogo, deixa eu ver esse baú aqui, lá tem um ouro, tem isso ali, isso aqui eu não vou pegar não, ou poderia pegar, ah, vamos pegar, vai, vamos pegar, uma outra coisa que vocês vão perceber galera, deixa eu abrir o meu inventário aqui, vocês estão vendo lá embaixo, no peso, tem 30 mil de peso, isso aqui não é normal, tá, isso aqui não é normal, isso aqui é um mod também, ele adiciona, 100 vezes o peso normal, que a gente pode carregar, por que que eu estou usando esse mod, eu sei, vai ter muita gente que vai me xingar, aliás, vai ter muita gente que vai me xingar, por vários mods galera, vários mods que são bem, meio cheat, vamos dizer assim, mas, isso aqui é uma coisa que eu preciso fazer, tá galera, por que, isso aqui vai facilitar muito o nosso jogo galera, tipo, esse negócio do peso, ele é muito chato mano, é muito chato, eu acho uma coisa mais insuportável do jogo, então eu meio que nerfei o peso, a gente pode carregar muito mais itens, que carregaria normalmente, pra poder ter um, o vídeo poder fluir mais rápido, tá, esse é o principal motivo, o vídeo poder andar mais rápido, a gente não ficar preso a um ponto, por que eu não tenho mais, eu não consigo mais carregar item, isso é uma coisa que, que o jogo faz, você fica mais lento, quando eu tá muito pesado, então, se você quer carregar, se você quer carregar todos os itens, isso aí complica um pouco, por isso que eu coloquei esse mod aí, pra ajudar nesse ponto, o que eu fiz aqui, eu tirei, não, não é pra tirar, aqui tem outro mod, esse Ancient Tactist, que é um livro, tá, ele é parecido com aquele, ó, o Ognius Infity, aquele livro lá, que a gente pega, mas quem não sabe que livro é esse, depois lá na frente vocês vão saber, porque eu vou pegar também, esse livro aqui é um mod, como eu falei, a gente já começa com ele, o que acontece, cada vez que eu ler esse livro, vou mostrar pra vocês, vocês vão me xingar muito, a gente vai me xingar demais, mas eu vou, mostrar pra vocês o que que é, ele adiciona Perk Points, o que que são Perk Points, eu vou adicionar um, ah, ele eu ligo, tá, se eu abrir de novo, vou adicionar, posso adicionar mais Perk Points, vocês viram que apareceu vários lá, um, três, dez, o que que eu preciso fazer aqui, ele tá parado ali, pedindo pra mim abrir o baú, calma tio, calma, ainda não, Skills, estão vendo que tem várias habilidades, vários tipos, estão vendo lá em cima escrito, Perk Storing Crazy, aparece um, cada vez que eu subo de nível, eu ganho um ponto de Perk, esses pontos eu adiciono nessas árvores aqui, por exemplo, ele tem zero de cinco, eu posso adicionar cinco pontos a essa parte aqui, cada árvore, tem as suas habilidades, respectivas, aquela, aquela função, Pick Pocket, que é a habilidade de roubar, Lock Pick, que é a habilidade de abrir as portas, Sneak, que é a habilidade de ser furtivo em ataques, Light Armor, as habilidades com armadura leve, arqueiro, uma arma, uma arma de uma mão, arma de duas mãos, bloqueio, armadura pesada, Smitten é, como é que se diz? Forge, a habilidade de forjar itens, então, várias habilidades, e a gente precisa de vários Perk Points, para aumentar essas habilidades, cada vez que a gente sobe de nível, então, ganha um Perk Point, para botar em habilidade, e cada vez que a gente sobe de nível, a gente, é, pode aumentar, dez pontos de, vida, de magia, ou de estamina, no meu caso, como eu sou um guerreiro, eu vou ser um guerreiro, de Heavy Armor, e de arma de duas mãos, 200, eu sempre faço assim, tá galera, é o jeito que eu mais gosto de fazer, depois da frente vocês vão ver, as habilidades que eu vou ter, são muito da hora, eu acho muito da hora, então, eu sempre vou focar, em subir, HP, primeiro HP, e depois estamina, estamina vai ser bom, porque vai aumentar ainda mais, as capacidades de carga, e a gente vai poder correr, por mais tempo, e usar ataques, fortes, por mais tempo, tá, então, essas vão ser, as habilidades que eu vou focar, agora galera, agora a gente vai fazer, um esqueminha aqui, que é muito da hora, deixa eu mostrar para vocês, tá, voltar aqui, vocês viram o que ele está pedindo para mim, para mim abrir o baú, e pegar o que tem dentro, daí a gente consegue a história normal, mas primeiro, a gente vai fazer uma outra coisinha, que é, pegar uma arma qualquer aqui, tá, eu sempre vou abrir o botão errado, eu estou meio estreinado com o Sky, tá galera, mas um tempo bom quando eu jogo, vou equipar uma arma, SX para abrir a arma, deixa eu mostrar para vocês, que ela fica em, em terceira pessoa, ou primeira pessoa, aqui nesse, deixa eu ver que eu estou aqui, estou em sneak, eu vou usar a minha arma, eu vou fazer o que, eu vou chegar nas costas dele, e vou dar um ataque, vocês vão ver o que vai acontecer, ó, eu aumentei um ataque em sneak, isso aqui é um bug, que o jogo tem galera, nessa parte, a gente pode aumentar, todo, a habilidade de sneak, opa, deu um pulo, peraí, vai aumentando, tá, deixa eu abrir, que eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece Sky, tá, isso aqui é bem simples, quem conhece, sabe desses esquemainh aí, estão vendo, em sneak, está aumentando, conforme for aumentando, a gente vai ganhar, no nível em sneak, e vai subindo de level, estão vendo lá em cima, level 1, a barra já está quase cheia, opa, deve ter que esperar um pouquinho mais, espera aí, esperar um pouco, não pode ser ataque em seguida, se ainda não funciona galera, tem que esperar um tempinho, no próximo, eu já vou subir de nível, e aí eu vou mostrar para vocês, o que acontece, olha só, subindo de nível, beleza, sempre aperto o botão errado, sempre aperto o botão errado, olha, apareceu o level up aqui, olha, ele avisa que a gente pode subir de nível, tal, eu escolho, vida, magia, ou estamina, eu escolhi vida, como eu falei, 10 pontos a mais, eu vou fazer isso aqui, até a habilidade de sneak, chegar a 100, por quê? porque essa habilidade aqui, é muito chata de conseguir, é muito chatinha, e aqui a gente consegue ela de graça, isso aqui vai ajudar muito, no nosso começo de jogo galera, porque a gente vai subir vários níveis, vários levels, do começo, sem ter feito nenhum tutorial ainda, a gente está no tutorial, então a gente vai subir vários níveis aqui, já de graça, de boa, eu sei que vai ter muita gente, que vai me xingar por isso também, e tal, que eu estou sacaneando o jogo, mas, entendam galera, isso aqui faz parte de Skyrim, tá, o Skyrim, isso é uma outra coisa que eu queria falar, que eu não falei ainda, quem joga já sabe, mas eu vou falar mesmo assim, Skyrim, é um jogo completamente, totalmente, infinitamente, bugado galera, é muito, 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 bugado, vocês não tem noção, para você ter uma ideia, Skyrim tem bug, na história principal, que não deveria, que se estraga o jogo, ele tem bug, nas DLCs, tá, eu estou falando que tem, vamos dizer assim, ah, mas tem mod, que arruma, sim, tem mod, que arruma algumas coisas, mas eles, esses mods, eles também estragam outras coisas, então a gente tem que tomar cuidado, com os mods que a gente usa, tá galera, isso é uma coisa que eu falo para vocês, se vocês forem jogar Skyrim com mod, tomem cuidado, com os mods, que vocês vão instalar, porque pode bugar, muito, o jogo de vocês, o jogo já é bugado, os mods, podem bugar demais, o jogo, tomem cuidado com isso galera, tomem muito cuidado, outra coisa, como eu falei, o jogo é muito bugado, então, eu vou mostrar para vocês, algum, vou falar de alguns bugs, que podem acontecer, conforme a gente vai jogando, e como vocês resolverem isso, sem usar de mod, o que que dá para fazer, o que que vocês podem fazer, o que que vocês não podem fazer, em hipótese alguma, conforme a gente for jogando, eu vou explicando, eu não posso explicar agora, no começo, porque tem que estar no local, para vocês entenderem, o que acontece, tá, por isso, como o jogo é muito bugado, eu vou me usar, de alguns bugs, que, ajudam a gente, eu vou precisar, usar disso, para facilitar o jogo, para mim, e para facilitar, a série para vocês, porque senão, seria impossível, fazer uma série galera, se eu não usasse, aquele mod, de carregar peso ali, toda hora, eu ia ter que estar voltando, num lugar seguro, para ficar guardando item, e isso ia fazer o jogo, ficar muito demorado, eu tinha que estar voltando, o tempo todo, entendeu, então assim, eu não preciso voltar, várias e várias e várias vezes, posso fazer o jogo, mais fluido, digamos assim, então, eu vou fazer esse esquema aqui, vou ficar aumentando, meu sneak aqui, e aí, quando eu terminar, eu volto, e mostro para vocês, quantos níveis eu ganhei, tá, vocês já vão entender, calma que vocês já vão entender, vou deixar rolar, e aí no final, vocês vão entender, o que eu estou querendo dizer, olha, ele aumenta o 100 também, opa, não deu problema, então tá galera, depois eu volto, e mostro para vocês, tudo certinho, duas horas depois, bom galera, já estou aí, faz um tempo, podem ver, que eu ganhei bastante HP, olha só, vários níveis, 270 de HP, o sneak está em 99, então, estou quase chegando no 100, ele vai levar bastante tempo, para subir os últimos níveis, galera, os primeiros níveis, ele sobe bem mais rápido, quando a gente, vai ganhando eles, e os últimos demoram bastante, mas é assim mesmo, vocês podem perceber, o nosso amigo, o Hadivar, opa, eu bati um golpe a mais, tem que dar uma esperadinha, ele toma uma porrada, e não faz nada, como eu falei, isso aqui é um bug do jogo, que a gente está usando, para aumentar o sneak, e vamos subir aí, uns 20 níveis, mais ou menos, que a gente já vai ganhar, bastante HP, de algum começo do jogo, isso vai ajudar, galera, vai ajudar bastante, em alguns pontos, é bom ter um pouco, de nível a mais, logo no começo, já vai liberar, algumas quests, aí para a gente, aí, beleza, chegamos no nível 100, opa, eu sempre aperto o botão errado, por que será, sempre apertando o botão errado, não sei por que, eu costumo apertar Y, para entrar no menu, toda vez eu aperto Y, para entrar no menu, temos um sneak aqui, um 100, vocês podem perceber, lá em cima, aparece os Perk Points, a gente tem 18, então conseguimos 18 níveis, 270 GAP, está, um nível bem bom, ele está aparecendo, escrito Legendary, galera, estão vendo lá, se eu apertar Y, eu posso apagar, esse nível de sneak, e começar a ir de novo, do nível que ele estava inicial, eu acho que era 10, alguma coisa do tipo, ao nível de cada item, tem um nível inicial diferente, alguns são 15, alguns são 20, outros são 25, talvez tem algum com 10, não sei, não, acho que não, enfim, vocês entenderam, entenderam o esquema aí, se eu apagar os níveis, ele volta inicial, e aí eu ganho, pontos de novo, eu tenho que subir a habilidade de novo, ganhar pontos de novo, experiência de novo, aí, o conselho que eu dou para vocês, galera, não façam isso agora, tá, não façam isso no começo do jogo, não fique aumentando o nível, no começo do jogo, eu fiz isso aqui, porque isso aqui vai ajudar bastante, agora no começo, mas só esses níveis aqui, que eu peguei, tá, fora esses, eu vou pegar os outros normalmente, a primeira dica que eu dou para vocês, vamos continuar o jogo aqui, peraí, não aumentem demais o nível de vocês, o que eu quero dizer com isso, ah, já ganhei um negócio ali, tem que equipar, equipar, equipamento é bom, tem que pegar os equipamentos aqui, vocês podem ver que a roupa dela, tá uma roupa, ih, apertei muito errado, a roupa dela tá uma roupa de prisão, né, vamos botar essas roupinhas aqui, ó, esse capacete é feio pra caramba, né, esconde o cabelo dela, fica esquisita, mas ok, vamos deixar assim, eu tô só com essa espadinha de iron aqui, por enquanto, mas eu vou pegar uma melhorzinha depois, uma coisa que eu tava falando, sobre os níveis, galera, uma coisa que é importante vocês, vocês saberem agora, tá, eu tava falando sobre bugs e tal, se vocês vão jogar as DLCs do Skyrim, galera, a DLC Dragonborn, e a DLC Downguard, não aumentem o nível acima de 80, lembrem-se disso, galera, vocês não podem aumentar o nível de vocês, o level de vocês acima do 80, se vocês fizerem isso, vai ferrar com tudo, eu vou avisar vocês logo, olha, nossa, deu uma bugadinha na imagem ali, ai, não tem problema não, matei um era dois soldadinhos aí, tá, então, não aumentem o nível acima do 80, dito isso, vamos continuar o jogo normalmente, eu não vou pegar esses itens aqui, por algum motivo, estão vendo lá embaixo, no armor rating, menos dois, dá o menos dois de armor, esse aqui vai dar mais, porque a gente não tem nenhum equipado, né, esse aqui também, por enquanto eu não vou me preocupar com isso, eu só tenho esse Iron Hammer, ah, que desgraça, velho, eu tenho uma espada grande, os caras dropam Iron Hammer, apertei o botão errado de novo, eu tenho que me acostumar a apertar o círculo, para entrar no menu, eu sempre erro o botão, e eu vou atender no lugar errado, apertar aqui, itens, não sei o que faz isso aqui, porque isso aqui está muito feio, velho, isso aqui eu posso, eu posso deixar aqui, eu boto em, em drop, aperto o X lá embaixo, ele dropa, eu não vou usar, isso aqui é um, faz parte de um mod, tá, por isso que eu já comecei com o Silver Ring, vocês vão ver que está escrito Left ali, eu consigo colocar anel dos dois dedos, né, que é estranho colocar só dois anéis, um na mão esquerda, e um na mão direita, no Skyrim normalmente a gente já consegue colocar um, porque, eu não faço ideia, não faço a menor ideia, tem dez dedos na mão, e a gente só coloca um, mas ok, vamos relevar essas coisas, vamos relevar, algumas coisinhas a gente tem que relevar, tá galera, eu vou pegar esse aqui também, tá, aqui não tem nada para pegar, ah, sneak, aí eu apercei LT para bloquear, ó, eu não, ah, eu consigo bloquear assim também, beleza, ah, eu estava falando sobre o mod, né, por alguma razão, a gente não consegue colocar mais que um anel, então, com aquele mod, a gente consegue colocar dois, um em cada mão, aqui o dragão deu um ataque, lá e derrubou a parede, né, a gente vai passar por aqui, ó, ela tem mais as duas saudades, para matar, nossa, olha, eita, opcional, pega os itens do baú, beleza, primeiro deixa eu falar com esse cabocá, falar não, pegar essa espadinha aqui, já equipei ela, já vou deixar essa, ó, Iron Red Zord, tá bom, e esse outro aqui tem um machado, esse eu vou deixar para trás, já tem alguns itens para pegar, esse vinho aqui eu não vou pegar não, ele aumenta a estamina, ele recupera a estamina, mas ele, deixa a gente meio, né, que é vinho, né, poção para aumentar a mágica, não precisava pegar, mas vou pegar, deixa eu ver o que tem aqui, tem alguma coisa que preste aqui, sete moedas de, é, é, tá, o vinho faz a gente não conseguir recuperar a estamina por algum tempo, tá galera, então ele recupera a estamina, aqueles pontos ali, aqui tem mais algumas poções, beleza, peguemos, as poções também estão diferentes, tá galera, isso também é um mod, ele deixa as poções com uma cor diferente, você vê que está com uma cor mais viva, parece, daí destaca melhor as poções, eu coloquei esse mod aí para ajudar nisso também, aqui temos mais um caminho para seguir, não esqueci, agora botou o que corria, agora lembrei, sala da tortura, aqui se a gente tivesse com, é, deixa eles matar, eu podia ter o tempo matar os caras, mas, se a gente tivesse com, com outro cara, com o Stormcloak, e chegasse aqui, a gente poderia, a gente mataria os, os imperiais, né, no caso foi o contrário, a gente mata os Stormcloak, não tem nada que preste nesses caras, véi, ó, aquele negócio que eu falei dos livros, ó galera, estão vendo ali que o livro está azul, olha só, eu boto para ler, eu saio e ele fica normal, Iron Dagger eu vou pegar, peguem sempre as Iron Dagger, é uma dica que eu dou para vocês, vocês vão usar essas Iron Dagger para encantar depois, para a gente poder aumentar o nosso encantamento, tá, eu sei que agora no começo eu vou dar algumas dicas, vocês não vão entender muito, tá galera, vão ficar tipo, ah, por que eu vou fazer isso, por que eu vou servir aquilo, mas façam que depois vocês vão entender, vão entender o objetivo, ah, os caras conversando e tal, ah, vou olhar um negócio na cela, e aqui vai ter mais um mod, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar meio indignados comigo, a maioria vai ficar indignado comigo, opcional, abra as células do Lockpick, e aqui a gente ia aprender sobre o Lockpick, tá, olha só, vocês estão vendo lá em cima tem uma barra, estão vendo, Lockpick Pro, essa barra galera, essa barra, ela não existe, tá, no jogo normal, ela é um mod, que ela faz com que a gente enxergue, como faz para abrir o Lockpick, mas no caso eu giro para outros lados, e aqui eu tenho que colocar dentro da barra azul, se estiver dentro da azul ela vai abrir direto, por que que eu coloquei esse mod aqui galera, isso aqui é, como eu falei, é meio que um cheat né, mas isso aqui eu coloquei pelo seguinte galera, como eu falei para vocês, eu já jogo o Skyrim há muito, muito tempo, já fiz isso aqui milhões de vezes, é legal fazer esse negócio de Lockpick, tipo é legal, não é difícil, não é difícil, é bem divertido fazer, só que depois de um tempo galera, tipo, começa a ficar enjoado sabe, a gente pegou uma magia, vocês podem ver que o livro com magia era azul, me parece com um vídeo diferente, aqui tem os itens encantados que eu vou pegar, depois a gente pode vender, ou pode fazer outras coisas aí, apertei o botão de errar de novo, depois de um tempo galera, que a gente joga Skyrim, Skyrim, esse negócio do Lockpick começa a ficar chato, começa a ficar cansativo sabe, então, para isso que eu usei esse mod aí, para que a gente não precise ficar fazendo essa mesma coisa, milhões e milhões e milhões de vezes, tá, já está, todo mundo que joga Skyrim, tenho certeza que vai querer usar esse mod, tenho certeza, porque tipo, depois de muito tempo, ele começa a ficar muito enjoado esse Lockpick sabe, vai ficar muito enjoado, como eu falei, não é difícil galera, não é difícil, mas é enjoativo fazer, milhões e milhões e milhões de vezes, entendeu, então eu já, me livrei desse negócio aí, agora aqui a gente tem um Spell, também da Liz Parks, ele está com Astris, porque a gente não usou ainda, então eu vou apertar no A para usar, e eu aprendi habilidade, e o livro se foi, isso é igual aqueles Grey Wars né galera, a gente usa o livro, e aí o livro se destrói, e a gente aprende a habilidade mágica, no caso eu aprendi uma magia, aí ganho um nível de Lockpick, conforme a gente vai abrindo as, as células com Lockpick, a gente vai ganhando níveis, tá, ok, temos um esqueletinho, Bonnie meu, uma bolsa com moedas, e vamos lá, eu estou fazendo várias com a metade necessária né, então eu sempre vou fazer isso tá galera, vou falar umas coisas que não precisa, que todo mundo já sabe, mas eu vou acabar falando mesmo assim, tipo é, é, meio automático, eu ficar falando sem parar no vídeo, tá, esses cretinhos tem ouro também, peguem tudo os ouro galera, pega tudo, dá uma vasculhada em tudo, vou pegar todos os ouro, que for possível pegar, porque ouro é uma coisa muito importante, nesse jogo, se vocês tiverem dinheiro, vocês fazem tudo, tipo, que faz conseguir, praticamente tudo, até mais uns soldadinhos aí, que estão vendo que eles tem umas armas diferentes, isso aqui faz parte do mod também, tá, tem gente atirando flash, cadê, ah, eu tenho no menu, não tenho no menu não, apertando botar errado, eu pulei, em vez de usar no menu, uma outra coisa também galera, o pulo tá diferente também, também é uma magia, uma magia, também é um mod, eu vou colocar uma magia aqui, primeiro eu vou botar em favoritos, esse aqui ó, que eu posso usar os favoritos, magia de cura e magia de fogo, essas magias eu vou utilizar, tá, e eu vou colocar também, a minha espada, e por enquanto é isso, ó, eu boto pra cima, e ele abre o, o menu de, de favoritos, eu vou colocar fogo aqui, também tem uma mancha vermelha ali no chão, olha só o que eu vou fazer, olha que loucura, ah, o outro lá queimou também, idiotão, sempre que vocês verem essas manchas vermelhas no chão, fiquem sabendo que, que a gente pode botar fogo nelas, tá, vou pegar umas flechas, esse aqui eu não vou pegar, esse arco eu não vou pegar, porque é muito ruim, depois eu vou pegar, eu vou ganhar maior que qual é esse, e com o tempo a gente vai ganhando, ganhando arcos melhores, deixa eu dar uma, dar uma looteada aqui, eu tô sempre dando um botão errado, né, quando eu correr eu aperto, aperto isso aqui, isso aqui é por causa que eu tava acostumado com, com Resident 2 remake, esse machado aqui não existir, vai parar no mod também, cadê aquela mulher que tava aqui que eu matei, ué, eu matei uma mulherzinha que tava aqui, não matei, não caiu aqui embaixo, ué, sumiu, será, será que bugou o negócio, e ela caiu no lugar errado, ah, não, tá aqui ó, aqui tem dois que eu matei aqui, aqui foi os caras que eu matei da mulherzinha aqui, esse escudo também é do mod, isso aqui também, o mod é o nome desse mod aqui, dessas armas e armaduras galera, é immersive, immersive armors, e immersive weapons, são armas e armaduras diferentes, vocês vão ver depois, por enquanto tem umas bem comunzinhas, essas arminhas ali são bem fraquinhas, escudinhas também, mas tem umas armas galera, que são muito da hora, muito da hora mesmo, umas armaduras, nossa velho, muito top mano, que eu coloquei esse mod só por isso, tem umas armaduras, são muito boladas, tipo elas não são overpower, tá ligado, elas são super forte, mas elas são muito legais assim, são muito da hora de usar, que é bom porque dá uma variada, quem joga Sky há muito tempo sabe, que com o tempo a gente vai ficando, eu vou pegar esse caminho aqui, vou pegar um item aqui, com o tempo o jogo vai ficando meio, o que eu posso dizer, ele fica meio maçante galera, a gente faz a mesma coisa, de novo e de novo, sempre igual, ele começa a ficar meio, sabe, num jogo muito, muito extenso, você faz sempre a mesma coisa, mata inimigo, caminha, conversa, mata inimigo, caminha, conversa, é sempre igual, então, é bom a gente pegar e colocar umas armaduras diferentes, dar umas variadas, por isso que eu faço isso aí, coloco esses mods aí, para ajudar a gente, fazer umas coisinhas diferentes, lá temos umas aranhazinhas aqui, eu poderia colocar também, imersive, criaturas, que é um outro mod que tem, que ele coloca umas criaturas diferentes, mas o problema desse mod, é que ele coloca umas armaduras, não, as armaduras não, coloca umas criaturas muito overpower, umas criaturas que são muito fortes, tipo, no começo do jogo, a gente, apesar de ele já estar no nível, 17, mal comecei o jogo, eu estou no nível bem alto, a gente é muito fraquinho ainda, isso é uma coisa que Skyrim faz muito bem, tá, que tipo, a gente pode pensar assim, ah, eu estou no nível 20, então, eu estou bem mais forte do que deveria, eu consegui enfrentar inimigos mais fortes, não, você está errado sobre isso, tá, no Skyrim isso não funciona, isso funcionava nos jogos de RPG antigo, que era, os níveis de habilidades eram baseados em números, mas no Skyrim não, não é baseado só em números, mesmo que vocês tenham, eu peguei uma poção que não precisava ali, deixa eu dar uma olhadinha aqui, autosave, ele tem autosave normal, HP é incrementado em 20 pontos por 60 segundos, isso aqui eu não vou usar, aliás, eu acabei usando, não precisava, ele aumenta um pouco com 20 pontos de HP por 60 segundos, não ia me adiantar em nada, ali, negócio do urso, tem um urso a matar lá, aqui ele introduz o, o sneak, e aí a gente já sabe como é, que é apertar o, o LS, olha, ele abaixa, e aí ele me deu um arco, e eu pulei de novo, não devia ter pulado, ele me deu um arco, e eu vou colocar ele, um favorito também, e já vou equipar, e já vai equipar as flechas também, olha só, e aí eu vou tirar uma flecha, em modo sneak, vocês vão ver que ele vai dar bem mais dano no urso, e sneak e os inimigos dão bem mais dano, tá galera, ó, matei o urso em modo sneak, beleza, deixa eu vir aqui, ah, esse, esse capacete ali é legal, eu tenho que sempre me lembrar de apertar o botão certo, esse capacete aqui, não, não é esse, esse aqui, esse aqui eu posso dropar, eu não vou mais usar esse aqui, ali tem uma bolsinha de moedas, que eu vou pegar também, beleza, eu vou dropar, vou lutear, acho que é assim que é a palavra, né, dar a lute, que a gente vai olhar o que o urso tem, eu vou pegar a pele, que a pele é importante, isso aqui é um, é um, é um item para fazer poção, que é garra de urso, mas eu raramente faço poção, tá, eu vou avisar vocês, eu quase não faço poção, eu faço algumas que são necessárias, mas eu quase não faço, não vem muita pouca poção aqui no jogo, como eu falei, eu sou mais de, ah, minha stamina baixou demais, ele aparece a mensagem, eu sou mais guerreiro, galera, vou usar mais, o que eu vou dizer, ter mais luta corpo a corpo, vai ter pouca magia, vai fazer pouca poção, o que a gente vai fazer, de certa maneira, a gente tem que fazer, que eu vou usar bastante, encantar armaduras, e armas, isso é bem importante fazer, tá, e se que você não seja um mago, é bom que vocês façam, olha só que legal, capacetezinho, tem que o cabelo dela não aparece, o cabelo dela também é um bode, então ele não aparece, e aí o, ele fala um lúrso, olha, eu estou viajando, legal, o dragão vai passar voando, eu acho que já passou, eu não vi, completou a primeira missão, que é, que é a missão, ali do começo, e aí a gente tem, mundo aberto, então, temos mais uma missão, para a gente fazer, que é, ir até Riverwood, eu vou acompanhar, o cara aqui, ele vai falar um negócio, e vai me dar mais um, uma missão secundária, que eu não vou fazer, porque é a missão secundária, de se juntar, aos imperiais, vai falar umas palavras, e vai adicionar a missão, para a gente, ó, vai falar dos imperiais, em solitude, ó, tem um colherinho, ali que eu posso matar, pegar comida, mas não vou matar não, o general Tullius, ó, joint imperiais, agora eu vou mostrar, para vocês aqui ó, essa aqui é a missão principal, essa aqui a gente já fez, que é, o começo do jogo, né, que é o tutorial, Before the Storm, depois da tempestade, a gente tem que, falar com o Alvor, em Riverwood, eu vou para Riverwood, daqui a pouco, eu não sei se eu vou nesse episódio, ainda, tá, eu acho que não, e aqui a gente tem missões secundárias, ó, miscelâneos, joint imperial legend, que é, essa missão que ele deu, para a gente, essa aqui é um mod, e essa aqui também, é um mod, essa aqui, para pegar uma armadura, se não me engano, essa aqui também, elas já apareceram, no começo do jogo, vocês já devem ter visto lá, depois a gente vai fazer, mas isso vai ser bem depois, tá, não vai ser logo não, deixa eu dar uma caminhadinha aqui, e já vou ali na frente, fazer umas coisinhas, eu insisto em ficar perdendo, botar errado, fazer umas coisinhas, que a gente pode fazer aí já, eu podia seguir esse caminho aqui, ó, mas ele vai sair aqui, no mesmo lugar que eu vou, vou descer por aqui, ó, pode descer por aqui, também cuidado, quando vocês descerem esses morros, galera, para não se jogar, e levar dano, a gente achou, as primeiras pedras, podem ver que os ícones lá em cima, no meu mapa, eles aparecem coloridos, também é um mod, vamos colocar o Water Stone, que ela aumenta as minhas habilidades, em guerreiro, né, no caso, como eu vou usar bastante arma, de duas mãos, então, essa minha habilidade de 200, que é duas mãos, ela vai aumentar mais rápido, por causa desse, dessa pedra especial, eu vou vir aqui, ó, entrar nessa mina aqui, eu sempre faço isso, tá, eu já vou mostrar para vocês porquê, então, bandidinho, ó, eu aumentei 200, esses bandidos aqui, dessa mina, são bem fracos, tá, bem fraquinhos, então, dá para matar eles bem de boa, o que a gente tem aqui, ah, dá para pegar a madeira aqui, e aqui está o machado, ela sempre pega um machado, e uma picareta, leva junto comigo, tá, para em caso, eu precisar pegar essas madeiras, ou, para me minerar, eu preciso da picareta, né, aqui a gente também vai minerar, não é Minecraft, mas a gente vai minerar, e eu vou fazer, eu vou fazer essa dungeon aqui, a gente está, acho que a gente já estourou o tempo, mas eu vou fazer essa dungeon, daí eu vou terminar o vídeo aqui, essa dungeon, ela é bem curtinha, deixa eu fazer esse esquema aqui, direitinho, olha só, derrubar isso aqui lá, ah, ele não passou na corda lá, deixa eu ver se eu consigo, ah, se eu fizer ali, ó, ele caiu umas pedrinhas, vou passar aqui, opa, tomou um danuzinho ali, aqui tem uma tocha, se eu quiser pegar, mas eu não pego, geralmente não pego, tem vários itens no chão, tem item por todo lado, tá, galera, no discarem tem vários itens, eu geralmente não pego a maioria, a maioria é, para fazer poção, para outras coisas, o que eu achar necessário pegar, eu vou pegar, e eu vou falando para vocês, essa aqui eu não vou pegar, ó, esse aqui é do mod também, também não vou pegar, e aqui a gente vai pegar, a picareta, e tem o primeiro lugar, para a gente minerar, aqui também é o mod, tá galera, ó, vocês viram que eu peguei direto, tá, no jogo normal, ele faz uma animação, que ele fica minerando, mas eu tirei essa animação, usando esse mod, porque daí, deixa o jogo mais rápido, né, como eu falei para vocês, é mais fluido, ele só pega os itens, que ele vai pegar, e pronto, não tem mais aquela animação, fica três horas, batendo com uma picareta, na pedra, porque, se eu quisesse fazer isso, eu ia jogar Minecraft, não ia jogar Sky, então eu tirei essa animação, tá, mas essa animação, ela no jogo normal, ela tem, e é a mesma coisa, do lockpick, né galera, é a mesma coisa, é legal no começo, é legal quando você vai jogar a primeira vez, é legal, mas depois ele fica chato, porque você vê muito, aquele negócio, e começa a ficar sem graça, tá ligado, eu vou matar mais um cara, nossa, esses golpes, que ela dá assim, são muito lindos, né, esses golpes, que a gente dá, ó, já tem dois a mais de dano, vou pegar essa espada aqui para mim, esse golpe final, ele é muito da hora, velho, gosto demais desse golpe, eu podia pegar isso aqui, para aumentar 6, mas eu não vou pegar, eu tenho que achar um, algum inimigo, que tenha uma armadoria melhor aí, né, pelo menos uma de iron, para daí poder pegar, e tirar essa armadura, de imperial horrorosa, que eu estou usando, no começo é assim mesmo, né galera, a gente não vai ter muitos itens aí, então a gente é meio fraquinho, mas não dá nada não, não dá nada não, tá, estou indo para o lugar errado aqui, né, acho que eu estava falando antes, uma outra coisa também galera, sobre os níveis, níveis de habilidade, conforme o seu nível for alto, o nível dos inimigos também vai ser alto, opa, que o cara fez? passou por mim direto, matei, o nível dos inimigos também vai ser alto galera, isso complica um pouco as coisas, alguns inimigos só aparecem, em certos lugares, dependendo do seu nível, tá, eu peguei a chave ali, então eu posso abrir isso aqui de boa, aí eu vou vir aqui pegar um item, depende do nível que a gente está, pode aparecer inimigos diferentes, tá, isso é bom, e ao mesmo tempo pode ser ruim, porque, a gente pode acabar enfrentando, algum inimigo bem forte, em alguma determinada área, porque, a gente está no nível muito alto, e as vezes a gente não tem habilidade suficiente, para derrotar aquele inimigo, a gente pode complicar um pouco as coisas, as vezes, tá, aqui tem mais uma magia, e já vou usar, essa magia é bem inútil, ela mostra qual é o caminho, que você tem que seguir, para, seguir o radar lá do seu mapa, vocês estão vendo que aparece o ponto, onde é que eu tenho que ir, na verdade, isso é bom quando a gente está no mundo aberto, aqui como eu estou em uma caverna, que eu não precisava estar, então, isso não vai adiantar muito, é uma habilidade que eu acho meio inútil, mas, é uma magia, e está aí, temos um baú especial, e aqui a gente pega os itens, o item que eu queria pegar, a pedra é bom, o dinheiro é bom, e esse aqui é um item, que vai dar uma missão secundária, para a gente, temos uma armadura, ó, eu gostei dessa armadura, vou ficar com essa aqui, velho, deixa eu equipar na minha, na minha soldadinha, e já vou largar isso aqui fora, vou deixar isso aqui também, vou ficar só com a armadura, vou ter que achar uns itens melhores, como eu falei, esses itens que eu estou usando ali, ela vai falar com a gente, sobre restaurar o beacon, não sei o que, É uma missão secundária, como eu estava falando Ela pede para a gente ir lá no tal lugar Ele não fica marcado aqui Então se eu ativar ele vai ficar marcado no mapa Deixa eu mostrar para vocês o mapa Mapa do mundo Deixa eu ver se aparece aqui Ah, esse aqui também é um mod Esse aqui é legal, depois eu vou mostrar esse lugar para vocês No outro episódio Estátua de Meridia Ali é o lugar que a gente tem que ir para fazer esse esquema Aqui onde a gente começou É Helgen, onde a gente ia perder a cabeça A gente está aqui Nessa mina E a gente tem que vir aqui em Riverwood Por enquanto é isso Vamos matar mais esses últimos soldatinhos Estes caras aqui estão meio fortes Estes caras aqui estão meio fortes Eu vou fazer uma coisa aqui que talvez muita gente não vai gostar Mas eu vou fazer Pelo seguinte Eu vou tirar o Adepto É a dificuldade normal Se eu colocar em Aprendiz É a dificuldade fácil E no Viço Novato É a dificuldade muito fácil Eu vou colocar no Fácil Eu poderia colocar Expert Que é difícil E Master Que é muito difícil E Legendário Que é extremamente difícil Mas eu vou colocar no Aprendiz Por que galera? Porque no começo do jogo A gente não tem muito itens de cura Se vocês perceberam A gente tem pouquíssimos itens de cura Então Não é bom ficar tomando dano nos inimigos assim E principalmente num lugar que nem esse É uma caverna Tem alguns inimigos Poucos inimigos Então eu não vou Não vou querer tomar dano Nesses caras aqui Ah Achei umas botinhas diferentes Que eu vou querer Esse aqui eu não quero Lockpick Beleza Aqui tem umas barras de ferro Vocês podem ver que ela tem uma textura diferente também Porque eu mudei isso com o mod Ó Esse livro que tá em vermelho Eles dão pontos de habilidade pra gente No caso eu ganho um de smithing Pra forjar armaduras Nossa Tinha uma errada feia ali na porrada Tem uma lança Que na verdade E se usa Se usa como se fosse um machado É meio estranho Algumas coisas que acontecem aqui Mas Ok Eu consigo pegar os Os horas Quando tem inimigo em volta de mim Por causa do mod que eu botei Se não tivesse usando esse mod De De cortar a animação Que ele minera Daí eu não poderia fazer aquilo lá Tá Beleza Beleza Matei todo mundo Flecha Se eu vou pegar Steel dagger Eu podia pegar também Mas É Vou pegar não Tá faltando uma manopla Pra gente usar Tem uma armadurinha Mais ou menos Não é uma Muito ideal Ela não é muito forte Mas é o que a gente tem no começo do jogo O que a gente tem no começo do jogo Por enquanto tá bom Tomate Repolho Essas coisas eu não vou pegar Vou pegar as maçã Então eu vou pegar mesmo Não vai recuperar muito HP não Sal eu sempre pego Não sei por que Eu praticamente não uso As moedinhas Dá pra cozinhar no jogo também Tá galera Porque a gente tem bastante sal ali Aliás sal é um ingrediente que eu vou usar Pra fazer poção depois Mas é lá Lá na frente Ah Pegamos ouro aqui Beleza Dá pra cozinhar no jogo também Mas eu também não faço isso Porque Não acho muito necessário não Eu não curto muito né Essa parada de cozinhar Mas Tem Dá pra fazer Quem gosta Quem quiser fazer Dá pra fazer uns itens Digamos que é normalzinho A gente consegue fazer ele Recuperar bem mais HP Ou Fazer coisas diferentes Usando Cozinhando né Já peguei um item encantado Posso utilizar depois Dá pra equipar esse item né Vamos ver aqui Ó Ele dá 20 pontos de dano no arco Dá mais 10 de armor Posso usar Posso usar até Minha armadura tá bem variada Tem um elmo de heavy armor Bota de light Essa aqui de light E essa aqui de light É legal quando a gente consegue fazer o set Complexo de uma armadura né galera Daí fica tudo igual assim Fica bem Bem bonito No padrãozinho De novo eu apertei o botão errado Bom galera Eu acho que eu tô chegando no fim Eu já devo ter estourado demais o tempo Eu vou sair dessa caverna aqui E aí a gente vai terminar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado galera Primeiro vídeo de Skyrim Aí a tela de loading A tela de loading Pra minha sorte Essas telas vão ser Curtas No nosso gameplay Tá Porque o meu PC Ele é razoavelmente bom Então As telas de loading Não vão ser muito longas Caso você tenha um PC Que é mais ou menos Pode ser que as telas Ficam extremamente grandes Eu fiz um auto save Mas eu vou salvar de novo igual Então é isso galera Vou terminar aqui Espero que vocês tenham gostado Primeiro vídeo Foi muito legal Primeiro vídeo de milhões E milhões de vídeos Que a gente vai fazer É isso aí Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve Deixa o like E compartilha Tá certo Isso ajuda muito o canal Isso me ajuda muito A continuar trazendo mais vídeos Pra vocês E os caras melhores Tá certo Então é isso aí Valeus Falou E Camingo